Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que foi o nosso domingo, dia 1º de janeiro. Estava muito quente aqui em Foz do Iguaçu, então a gente resolveu aproveitar o dia aí num parque aquático bem bacana. Eu sempre vou lá, só que agora foi recentemente reformado, então o lugar tá muito bonito. E fica aí, né, como dica pra vocês, se vocês estiverem vindo pra Foz do Iguaçu, estiver muito quente, aproveita aí e salva essa dica. O ingresso pode ser comprado no dia mesmo, ali na bilheteria do parque. Está custando 100 reais o ingresso para adulto. Então o parque é bem grande, gente, tem bastante área de lazer, você consegue fazer atividades de pescas. Logo do lado também tem uma mini fazendinha, as crianças amam bastante, sem dizer que tem vários parquinhos e muita atividade pra criançada. Além também de toboágua, piscina pras crianças, então elas amam bastante quando vêm aqui. Ele fica localizado no bairro Arroio Dourado de Foz do Iguaçu. Aproximadamente uns 5 quilômetros saindo do centro, o parque abre às 9 e fecha às 10 horas da noite. Domingo aqui na terra das cataratas, hoje é dia 1º de janeiro, ano novo, e estão fazendo um calor já de quase 38 graus, sensação térmica de 40. E aqui em Foz do Iguaçu tem várias opções de parque aquático. A gente veio hoje aqui no Wancher, ele é parque aquático Pesca e Pag, e ele foi recentemente reformado, então tá bem bonito. E a gente vai conhecer, vai passar o dia aqui, e a gente vai mostrar pra vocês também, porque fica uma ótima opção aí. Se você tá em Foz do Iguaçu, passeando, quer vir num parque bacana aí pra aproveitar com a família. A gente comeu bom para o ferro. Trouxe todo. Trouxemos a mudança aqui. Vamos, hein? Partiu? Partiu. Estamos indo conhecer a praia, praia artificial, porque aqui em Foz do Iguaçu não tem praia, mas fizeram uma praia artificial, a gente vai conhecer. Antes não tinha, era só o parque mesmo pra pesca e piscinas assim, normais. Agora eles fizeram uma reforma e colocaram tipo uma praia com ondas artificiais. E esse é o novo espaço que eles estão construindo. Está ficando muito lindo, bem bacana, e a sensação é que dá que você está na praia. Tá gostando, mãe? E é claro que tem que fazer aquela pausa para almoçar. A gente trouxe carne, então a gente assou a nossa carne. Preparamos também maionese. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente cozinhou mandioca e fez maionese. Trouxemos tudo de casa. Então já estava tudo muito preparadinho e só aproveitar. Logo após o almoço, curtimos mais piscina, porque o calor de Foz do Iguaçu estava nos matando. Aqui é muito quente, gente. Então se tu está vindo pra Foz do Iguaçu, prepara aí muita proteção solar. Estava muito bacana, a gente gostou bastante do nosso domingo. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog aqui com a gente. E se vocês querem mais dicas de Foz do Iguaçu, se inscreve no canal e não se esqueça de deixar o seu like.